Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia através das nossas redes sociais. É uma alegria ter você aqui comigo para meditar a Palavra. Estamos no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, estamos na TV Evangelizar nas manhãs, às madrugadas de evangelização. Obrigado por você me dar essa oportunidade de rezarmos juntos. Obrigado a você que também compartilha esse ensinamento através das suas redes sociais. Basta clicar e enviar, compartilhar e assim nós juntos vamos evangelizar e continuar levando a Palavra de Deus, Palavra que deve ser anunciada, transmitida, compartilhada e assim também vivida. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. O texto diz assim, Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes, Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda acham que algum dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém e explicou, É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, Ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, Imaginamos esse contexto da história. Estamos meditando nos últimos dias, A escolha dos doze, Como esta influência do anúncio, Esta inquietação gerada no coração de Herodes e das pessoas, Tentando identificar quem é essa pessoa que está, Que estão falando tanto e quem são esses discípulos. Hoje nós chegamos nesse confronto de realidade, Poderia dizer, dentro de casa. Muitas vezes nós falamos daquilo que é externo, Falamos daquilo que as pessoas estão comentando, Dizendo, afirmando, Mas afinal, Quem é Jesus para mim? Veja que muitas vezes nós nos acostumamos a repetir coisas que os outros dizem. Ah, uns dizem que é João Batista, Um dos profetas, Que ressuscitou, Eu não sei. É isso que estão falando? E aí Jesus chega no ponto Da meditação, Da reflexão. Tá bom. Eu sei que é isso que as pessoas estão falando por aí. Mas agora eu quero saber, Quem sou eu para vocês? Pedro dá uma resposta magnífica. Você, Você é o Cristo de Deus. Você é o Messias. Você é o nosso Salvador. E por que é que Jesus diz para eles não comentarem com ninguém? Porque as pessoas de fora ainda não conseguem compreender essa realidade. As pessoas que estão dentro identificaram apenas uma coisa. E aí depois Jesus complementa. Veja, Identificar que Jesus é o enviado de Deus, O filho de Deus, É o primeiro passo. Agora, A partir desse reconhecimento, Vêm tantos outros passos que também são importantes como este. E aí diz Jesus, É necessário. Veja que não é uma opção. Tem coisas que são necessárias na nossa vida. Não são optativas. Mas, Ah, você escolhe isso ou isso? Não. É necessário, Diz Jesus, Que o filho do homem Sofra, Seja rejeitado pelos anciãos, Sumos sacerdotes e escribas, Seja morto, Porém, No terceiro dia, Vai ressuscitar. Conseguimos compreender isso? É difícil. Muito difícil. Por quê? Porque nós olhamos para uma realidade Em que nós completamos ciclos. E neste completar ciclos, Nós muitas vezes fugimos do sofrimento, Fugimos da cruz, E vamos para aquilo que é mais cômodo e mais prático. E Jesus está dizendo, O seguimento dos meus ensinamentos, Da vontade de Deus, Não é pelo mais fácil, Não é pelo mais prático, Porque o nosso caminho, É um caminho de cruz, É um caminho de verdade, De anúncio, De confronto, De dúvidas, E aí que muitas pessoas se perdem no caminho, Porque não querem ser confrontadas, Não querem carregar a sua cruz, Não querem a cruz de cada dia, Onde muitas vezes nós temos que dizer, Ao invés de dedicar um tempo, Para um momento de prazer, E lazer, Eu vou precisar participar da missa, Que deve ser um momento agradável, Porque é um encontro com o nosso Salvador, Momento de encontro com Jesus, Então, Esta transformação, Acontece lá dentro do nosso coração, E depois é externalizada, Com um jeito diferente de viver, E transmitir Jesus, Cultive, Esse sentimento, Dentro do seu coração, Primeiro, Organize a sua casa, Para depois organizar a casa dos outros, A vida dos outros, Através do seu testemunho, Não podemos esquecer, Há um ciclo, Há um projeto de Deus para a vida de todos, Tem coisas que são necessárias, E não optativas, Há sofrimento? Sim, Há rejeição? Sim, Há morte? Sim, Mas há ressurreição, Não podemos esquecer da ressurreição, Por isso eu digo, meus irmãos, A vitória está garantida, Mas para conquistarmos o prêmio, Há uma caminhada, Há um trajeto, E nesse trajeto, Vamos nos defrontar com tantas situações, Não é para ter medo, Mas, coragem de Jesus, Eu venci o mundo, Compartilhe a palavra, Evangelize conosco, Porque evangelizar é preciso, A vitória está garantida, E no uso, E no uso, Obrigado.